Começa hoje em São Paulo a décima edição da Tatuíque, com ação social para mulheres portadoras de câncer. O repórter Felipe Neves está lá e conta pra gente. Boa tarde, Felipe. Oi, Aldo. Boa tarde. Pois é, essa é a maior feira de tatuagem e arte corporal do mundo. São pelo menos 3.500 profissionais atuando aqui e a meta de fazer quase 200 mil tatuagens em três dias de evento. Além disso, aqui a gente vai ter shows, aulas para iniciantes, concursos de tatuagem e uma ação social bem interessante que está acontecendo aqui, focada no Outubro Rosa, que é o mês de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. Sobre essa ação, a gente vai falar agora com a Ana Savoy, que é micropigmentadora paramédica. Vai explicar um pouquinho o que é essa ação, a quem serve. Com essa ação, a gente atende pacientes oncológicas que fizeram quimioterapia, perderam todos os pelos do corpo e a gente reconstrói a sobrancelha com a micropigmentação e também o redesenho de areola para os pacientes que fizeram a mastectomia. E nesse evento, a gente vai atender em torno de 200 pacientes, devolvendo a autoimagem, que é o que elas perdem durante o tratamento. Isso tudo gratuitamente, né? Tudo gratuitamente. Quem quiser fazer, como é que faz para se inscrever? Quem quiser, a partir de hoje, tem que entrar no site da Tatuíque. Hoje o evento é gratuito, a entrada, com 2 kg de alimento. E a partir de amanhã tem uma taxinha ali, entrando no site, eles vão saber. É isso que a Ana falou. A Tatuíque acontece entre hoje e domingo, 23 de outubro, aqui no Expo Center Norte, em São Paulo. A entrada hoje é gratuita, com a doação de 2 kg de alimento. E aí tem uma taxa a partir de amanhã até domingo. Volto com você aí no estúdio, Al.